Você morreu, né? Você é ruim? Se você fosse ali, eu, você no meu lugar, você teria morrido, Gui. Seria? Óbvio. Não tem, me assiste, véi. Não tem, mano. Mano, eu não... Meu Deus, mano. É, não tem, me assiste. Mano, que raiva, véi. Essa família que é ruim. Mano, como que eu batei esse cara ainda, véi? O cara é horrível também, véi. Que ódio. Eu, 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 eu...